Pare em paz e quanto mais melhor você Pare tudo o que você tá fazendo agora e me responda uma coisa Você já sabe onde é que vai passar a virada de ano Sua busca por locação de imóveis surpreendeu os corretores E tem ainda Maria Menezes mapeando os hits que vão embalar os baianos nesse verão E é sábado depois do Jornal Hoje, vê se não se atrasa, hein? Véspera de Natal com estradas tranquilas, sistema ferryboat sem filas e rodoviária com pouco movimento Mas também com flagrantes de ônibus lotados e passageiros em pé na capital e no interior do estado No futebol, o atacante Ramires, que estava afastado do Bahia, foi reintegrado ao grupo Inclusive, é esperado amanhã à tarde no clube, na reapresentação do elenco Em Feira de Santana, o horário de funcionamento de bares e restaurantes é reduzido Em Madre de Deus, a entrada de visitantes na cidade está proibida E em Salvador, as praias serão fechadas no primeiro dia do ano E tem ainda o impacto da pandemia no Natal de muitas famílias O BATV desta quinta-feira, 24 de dezembro, está começando agora Olá, boa noite Natal é a época em que muita gente viaja para poder encontrar a família Mas esse ano o movimento diminuiu bastante por causa da pandemia No sistema ferryboat, na rodoviária e nas estradas, bem menos gente que em anos anteriores Mesmo assim, a nossa equipe flagrou ônibus e vans lotados Desrespeitando as medidas de prevenção à Covid-19 O terminal de ferryboat teve um movimento